Eu sou o Mário Reinberg da Reisaldi e vou mostrar para vocês mais um trabalho que foi concluído aqui na nossa loja. A gente estava procurando uma empresa que fizesse um trabalho bacana em relação ao banco de couro e as rodas do carro dele. Confiou o carro dele aí a nossa empresa e fizemos um trabalho sensacional. Vou mostrar para vocês como ficou. Vamos lá? O carro é esse, um Etios, bem bacana que ele tem algum centro já. Colocamos para ele a roda de liga leve Aero 14 da marca KF-My. E colocamos também aquele parafuso, aliás, a porca antifurto. Colocamos quatro. O carro ficou bem bonito. E fizemos os bancos de couro na cor Havana. Esse é o couro sintético industrial. Colocou logo bordado. Fizemos também a parte dos couro de porta. E o volante. Com certeza os nossos clientes gostam bastante. Ela costura com um ótimo acabamento. Pegada curadinha. Vou mostrar para vocês a parte de trás agora como ficou também. Bem bonito. E aqui ó, tiramos, que nem que tinha na lateral aqui do banco dele, um apoio de braço. Fizemos a remoção dele e colocamos esse que ficou bem bonito. Eu tenho um porta-objeto. Tem uma tomada que ele pode carregar o celular aqui também. E o próprio apoio tem esse movimento. É isso daí. Está procurando um lugar para equipar o seu carro, para deixar mais bacana. Nos procure aqui na Reisaldi, que com certeza o capricho vai ser dado. A parte de trás dos bancos. Tudo personalizado como o nosso cliente pediu aí para nós. Obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma